Olá para você que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos. O Tramitando de hoje trouxe uma série de matérias com o tema saúde, um dos assuntos de maior preocupação e interesse geral. Essas matérias especiais foram desenvolvidas durante o ano passado e tornaram-se destaques aqui no nosso programa. Cada uma delas traz a proposta de um vereador aqui de São José para a criação de uma nova lei. E agora nós vamos rever cada uma dessas propostas. O primeiro projeto de lei que trazemos para você é de autoria do vereador Lino Bispo, para garantir os direitos de mulheres que sofreram com a perda gestacional. Caso esta proposta seja aprovada, unidades de saúde da rede pública e privada precisam oferecer uma série de procedimentos para proteção e cuidados dessas mulheres, como, por exemplo, a disponibilização de acompanhamento psicológico. Priscila ainda guarda na memória os poucos momentos que teve com o filho Murilo. Após passar por um parto prematuro de oito meses, a criança faleceu poucos dias depois de nascer. Hoje, passados três anos, a influenciadora digital, que é mãe também de um menino de oito anos, lamenta a falta de cuidado das enfermeiras ao dar a notícia da morte do segundo filho. Ele estava ali, ele estava partindo mesmo, e eu cheguei naquela sala, vi os batimentos do meu neném caindo, e eu não tinha reação. O que eu pensava ali é que eu queria fazer algo e eu não podia, não estava nas minhas mãos. Foram poucos minutos, a enfermeira já estava no quarto me pedindo uma roupa para eu colocar no neném, que tinha acabado de falecer. Então, eu não tinha nem digerido, eu estava ali sem reação. E eu já tive que pegar a mala do meu neném. Eu tinha acabado de receber a notícia, e eu abri aquela mala que eu tinha preparado com todo carinho para eu trazer meu filho para casa. para escolher uma roupa, para enterrar ele, é algo assim que não consigo nem explicar, sabe? A falta de cuidado com as mulheres que tiveram perda gestacional, como no caso da Priscila, é algo que ainda acontece e continua gerando discussões. E esses debates sobre o assunto chegaram até o vereador Lino Bispo, que criou um projeto de lei que obriga as unidades de saúde da rede pública e privada a garantir direitos às mulheres que sofram perda gestacional. Segundo o parlamentar, esta medida seria uma forma de amenizar a dor causada pela perda de um filho, evitando que as mães desenvolvam até mesmo um quadro de depressão. Quando ela tem uma perda gestacional, que é um aborto espontâneo, ela fica abalada. Na verdade, abala a todos, não só a mãe, mas o pai também, mas a mãe que tem um impacto maior, porque ela estava já convivendo com esse ser, não é a criança. Já estava conversando, já estava ansiosa por chegar àquela criança, e aí essa perda dá aquela abalada. A pessoa acaba, às vezes, entrando em depressão, ela fica desorientada psicologicamente falando. Por essa razão, a gente, ouvindo outras situações, a gente pensou, então, de que a prefeitura possa ampliar aquilo que já se faz. A prefeitura possa dar essa amplitude, porque é muito necessário para que a mãe tenha realmente uma condição melhor, maior de superar essa dificuldade. De acordo com a matéria, entre os direitos garantidos à mulher que sofrer uma perda gestacional, estão receber informações claras sobre o ocorrido, permanecer em enfermarias separadas de pacientes que não sofreram perda gestacional, acompanhamento psicológico a partir do momento do diagnóstico, ser informada sobre o procedimento a ser realizado e ter o período de luto respeitado. Para o parlamentar, essas medidas são importantes para que a mulher tenha o suporte necessário neste momento de dificuldade. A gente pede nesse projeto que a prefeitura disponibilize um psicólogo para que possa estar, naqueles momentos, assim, bem, vamos dizer assim, bem exclusivo, né, para estar conversando com essa mãe, para estar fazendo realmente um trabalho de diminuir esse impacto. Também, a questão do medicamento, que ele seja explicado para a mãe, olha, nós estamos te dando essa medicação, ela vai te ajudar na sua recuperação, né, a gente estar dentro do hospital aqui com uma atenção voltada, né, para você que teve essa perda, porque ali ela está um pouco sozinha, vamos dizer, né, até você vai numa visita e tal, mas aquele momento imediato, ela precisa ter, né, já de imediato também todo esse amparo, dela saber que ela não está sozinha, mas tem profissionais da saúde ali para dar a ela essa condição dela poder recuperar, né, em todos os sentidos, a condição ideal dela, entendeu? Esta médica obstetra ressaltou a importância do projeto de lei e destacou que o atendimento diferenciado às mulheres que sofreram perda gestacional é fundamental para que a mãe seja orientada corretamente. Essa perda, em qualquer momento, seja no início ou no final, é muito traumatizante para o casal que está planejando aquela gravidez, que teve toda uma programação prévia para que acontecesse de uma forma segura. Por isso é muito importante que a gente saiba qual é a orientação que a mulher precisa ter, qual é o momento oportuno de eu oferecer essas orientações, e principalmente que ela seja acolhida no pós-perda, porque às vezes a paciente, ela não entendeu quais são os fatores, e ela se sente desamparada, que não está acolhida naquele momento, e ela se perde aí no caminho e tem medo de uma nova programação gestacional. Já esta psicóloga acredita que o apoio médico somado ao atendimento psicológico também será importante para uma recuperação mais rápida do casal que sofre com a perda de um filho. Um cuidado a mais, porque a gente vai estar falando assim, se você for parar para pensar em termos hospitalares, ela vai estar sendo cuidada de uma forma especial dentro do que diz respeito à questão médica. Mas isso não é tudo, digamos assim, né? Eu acho que o emocional, no meio de todo esse torbilhão de coisas acontecendo, é algo tão importante, se não mais importante até do que a questão física. Então, eu acredito que um projeto como esse seja de extrema importância para quem está sofrendo e passando por essa situação. Dar um apoio maior para a recuperação emocional dessa família, dessa mulher que acabou de perder o neném. Esse é o pensamento da Priscila, nossa personagem do início da reportagem, que acredita que o apoio entre as mães também é fundamental na recuperação depois de momentos tão difíceis. Esse acolhimento de uma mãe com a outra, eu acho que é muito importante. Não, você também passou pela mesma dor que eu. Vamos se abraçar aqui, vamos nos dar as mãos, nos fortalecer para continuar. Eu acho que isso faz toda a diferença. E para mim, agregar nesse projeto é uma honra muito grande acolher mães também que passaram pelo mesmo que eu. E depois do nosso intervalo, vamos falar sobre um projeto de lei que deve incentivar a doação de sangue e de órgãos aqui no município. De volta com o Tramitando e agora vamos conhecer um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, que prevê uma série de ações para estimular a doação de sangue e também a doação de órgãos aqui no município. Alguns dos últimos dados registrados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que a doação no país ainda é um desafio. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, a quantidade de doadores foi de 15,4 pessoas por milhão no Brasil. Só para termos uma noção, em países como a Espanha, referência mundial em transplantes, a média é de 40 doadores por milhão. Olhando para a doação de medula óssea e sangue, o desafio continua. Embora a orientação da Organização Mundial da Saúde seja de que os países tenham de 3 a 5% de doadores em relação à população total, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o índice é de 1,9% de doadores regulares. Com a pandemia, a gente teve uma queda no número de doações. Isso, acredito, está relacionado a vários fatores. Primeiro, que os hospitais tiveram que se reorganizar para tratar a quantidade grande de pessoas. E a própria população entrou num processo de fragilidade. Então, isso ficou um pouco complicado de a gente abordar esse tipo de tema com os familiares. Também não era possível fazer transplante com os pacientes com covid-positivo. Então, gradativamente, houve uma queda e a gente espera que agora, com as coisas se normalizando mais, a gente consiga voltar a ter mais doações. O doutor Rogério Xavier, responsável pela Comissão de Doação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal de São José, explica que, para mudar esse cenário, é preciso que cada pessoa deixe bem claro para os seus familiares a sua vontade em se tornar um doador, já que a família é responsável por autorizar a doação de órgãos. Como é uma coisa que depende da autorização familiar, é muito importante que as famílias conheçam esse processo, saibam da importância da doação de órgãos, porque, em algum momento, algum familiar pode estar precisando. Então, assim, a gente, às vezes, está nessa situação de precisar também de um órgão. Então, é importante que as pessoas que tenham o desejo, a intenção de serem doadores, expressem isso para a família, para que, no momento adequado, a família autorize essa doação. Com a doação de sangue é mais simples, pois nós mesmos podemos tomar essa iniciativa e fazer a diferença. A gente costuma usar como slogan que com uma doação o doador salva até três vidas. Isso porque o sangue após coletado é encaminhado ao setor de fracionamento, onde é separado em até três componentes do sangue e essas bolsas serão utilizadas no paciente de acordo com a necessidade. Mas tenham certeza, principalmente em situações emergenciais, o que vai garantir a sobrevida do paciente é a transfusão de sangue. E um novo projeto apresentado pelo vereador Juvenil Silvério tem como objetivo criar procedimentos que incentivem a doação no município, como por exemplo, dando o direito de que cada pessoa formalize, ainda em vida, a sua vontade de se tornar um doador, já que um dos maiores impedimentos para a doação de órgãos, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, é justamente a recusa da família. Outra ação proposta no projeto de lei é a fixação de cartazes que incentivem a doação. Principalmente no que diz respeito à doação de sangue, a gente ainda está bem aquém daquilo que seria o ideal. No Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira doa sangue. E segundo a Organização Mundial de Saúde, para não ter falta de sangue no país, é primordial que pelo menos de 3 a 5% da população seja de doadores de sangue. Portanto, com 1,8% a gente ainda está bem aquém daquilo que é necessário para garantir o atendimento dos pacientes e uma iniciativa como essa sem sombra de dúvida nos ajudará e muito. A conscientização é realmente muito importante, pois um pequeno gesto nosso pode salvar a vida de alguém. E o que vocês acharam desse projeto? Pois não deixem de acompanhar a TV Câmara e também o nosso site, o câmarasjc.sp.gov.br para conhecer quando essa lei será votada. Fica com a gente que daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. E o último projeto do dia aqui no programa Tramitando é de autoria da vereadora Dulce Rita. Uma proposta que olha com cuidado para as necessidades de pessoas com deficiência de fluência na fala, algo popularmente conhecido como gagueira. Vamos ver mais informações agora. Ao menos dois milhões de brasileiros têm gagueira crônica é o que aponta o Instituto Brasileiro de Fluência. O Tiago está dentro desse percentual e ele relata as dificuldades enfrentadas por conta da condição. Existe no mercado de trabalho uma certa discriminação para as pessoas que têm gagueira. existe gente que não dá credibilidade a uma pessoa com gagueira e acha que alguns não são todos acham que a gente não é capaz de desenvolver algum tipo de atividade por ter esse problema. A gagueira é um distúrbio neurobiológico da fluência da fala que afeta mulheres e homens da infância até a vida adulta e é caracterizada pela dificuldade de finalizar sons, sílabas e palavras dificultando a formação de frases e a comunicação de um modo geral. Na tentativa de facilitar a inclusão dessas pessoas no convívio social, a vereadora Dulce Rita, que é autora de um projeto em tramitação na Câmara, que autoriza a Prefeitura a estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiológico para aqueles que sofrem com a gagueira. Uma pessoa que eu conheço muito que tem um problema na fala e ele mesmo que me procurou e falou se irrita eu tenho esse problema desde da infância. Minha mãe tentou muito tempo na rede pública que eu fizesse um acompanhamento como fonoaudiólogo. Infelizmente não conseguia. Até hoje eu estou me tratando para superar disso. Ele mesmo sabe que ele ficou fazer pesquisa e falou assim que se eu tivesse tido um acompanhamento, uma assistência da saúde desde a infância hoje eu já não teria esse problema mais nenhum. O meu problema estava superado, mas por falta de condições, por falta de uma política pública é que eu estou ainda sofrendo essas consequências. De acordo com a matéria, a ideia é beneficiar aqueles que procuram ou foram encaminhados aos serviços oferecidos pelas unidades básicas de saúde de São José dos Campos. Se aprovado, o projeto vai assegurar o atendimento imediato assim que for solicitado pelo médico ou outro profissional especializado. E para usufruir da prioridade, será obrigatório apresentar documentos pessoais, laudo médico e encaminhamento ao serviço que será usufruído. Segundo a justificativa do texto, o objetivo é que todas as pessoas com deficiência na fluência da fala consigam um tratamento gratuito, fundamental para garantir a inserção no mercado de trabalho e facilitar o convívio social, que é muito prejudicado para quem sofre com o problema. Só que para tanto para o projeto ser aprovado, vamos já ser chamando a atenção da Secretaria de Saúde, que ela vai ter que contratar mais fonodiólogo, que vai ser bom, que não vai mais fonodiólogos na rede, não vai ser só para pessoas com gagueiro, vai ser para todas as outras pessoas com dificuldade de fala. Então vai ser excelente para todo mundo, que vai trazer um grande benefício, grande benefício, não só no falar, mas também no psicológico dessas crianças, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento escolar, é um benefício imenso. Esta fonodióloga afirma que a gagueira carrega traços genéticos e frisa a importância do diagnóstico e tratamento precoces. A gagueira não tem graça, ela tem tratamento, ela tem realmente tratamento, tem uma fase na vida da criança que é a partir de três anos que ela começa a ter muita aquisição, uma criança de três anos adquire de duas a três palavras por dia, ela está em pleno crescimento, ela está aprendendo a conjugar verbos, então esse momento é um momento que muitas, algumas crianças acabam apresentando essa disfluência que a gente nem chama de gagueira, que são essas rupturas da fala por conta de todo esse desenvolvimento. Um dos objetivos maiores do tratamento fonoaudiológico para a gagueira é que ela não evolua, que essa criança não reaja negativamente a essas disfluências, essas repetições, que não evite a comunicação, que essa disfluência seja uma coisa meio do cotidiano dela que não vai interferir na vida social. Verena ainda dá dicas de alguns sinais que se forem identificados, devem ser levados a um especialista o quanto antes. Se a criança tem repetição que seria teoricamente o mais leve repetir, tipo cacadeira ou me-me-me-mesa, só que com uma frequência muito intensa, quase todas as palavras, isso já é um fator de preocupação. O segundo é quando a criança começa a ter uma incoordenação com a respiração, ela fala e prende e não consegue sair a fala. Outro é quando começa a movimentação, fechar o olho, mexer o pescocinho, tem criança que chora e fala que não está conseguindo falar, desiste do que está falando, então essas acho que são as principais características de que a pessoa deve procurar uma ajuda. Dulce Rita ainda acredita que este tema precisa entrar na lista de prioridade da saúde e que é preciso incentivar e promover políticas públicas para diminuir o preconceito e ampliar o acolhimento de quem sofre com gagueira. Nem que esse projeto não for aprovado, que se não for, nós estamos botando esse projeto para chamar a atenção da sociedade para esse problema, chamar a atenção do poder público para esse problema que está na hora de prestar atenção em todos, prestar atenção no cidadão como um todo. Então vamos ver, está com problema de fonodiólogo da rede, esse problema, essa falta de fonodiólogo dá tanto prejuízo assim, então vamos resolver afinal de contas uma cidade tão rica, né? E lembra do Tiago que conhecemos no início desta reportagem? Ele acredita que se o projeto for de fato aprovado, muitas pessoas com dificuldade na fluência da fala poderão superar as dificuldades e ter uma vida como a de qualquer outra pessoa. Eu acho que a importância ela é muito boa e ela é muito grande, porque serve para mais pessoas buscarem a solução ou a redução desse problema. E muita gente não consegue ter acesso a um fonoaudiólogo. Pessoal, o tramitando especial de retrospectiva fica por aqui e na semana que vem a gente volta com mais destaques que marcaram o nosso ano de 2022 aqui no Legislativo. E se você quer ver esse ou outros conteúdos pautados no interesse público e com foco no trabalho dos vereadores, basta acessar o nosso canal no YouTube. É o youtube.com barra câmara sjc. Até a próxima semana! E aí Fui e aí a